oi a menina oi o menino tudo bom com vocês meus amores também aqui também comprei algumas coisinhas para o menino hoje eles são curiosos para ver logo quer dizer mais érico né o Fabio nem tanto né Fabio você não é muito curioso não mas eu vou mostrar para vocês né vou entregar para eles aqui e espero que vocês gostem desse vlog a gente fica muito feliz quando consegue comprar as coisas para nossos filhos e eles gostam de ganhar também não é eu gosto de ganhar todo dia tu só vai ganhar brinquedo fica a dica quando é uma roupa o sapato fica triste quando ganha nunca vi uma coisa dessa eu me ligo não quer andar bonito como é que anda bonito para a igreja se não tem roupa todo mundo se arruma bonitinho e tu quer ficar feio quer ir com qualquer roupa que nem doido mas eu não deixo né tem que botar na linha então vou mostrar para vocês agora e eles vão olhar prontinho tá gravando aqui eu vou deixar mostrar para vocês olha a sacolinha que eu trouxe lá de dia 1 essa e essa e essa as compras foram essas gente eu compro as coisas aqui em casa quando tá precisando principalmente roupa porque né hoje em dia as coisas estão difíceis então a gente tem que comprar na medida do que tá precisando né eu ganho sempre daí 11 então eu acabo não ocupando muita roupa para mim mas o menino sempre que eu posso eu compro muitas vezes eu não mostro em vídeos e muitas vezes eu mostro e sempre surge críticas aí né quando compra um não compra para outro ou até o povo conta a quantidade que eu dou para um não dou para outro eu acho incrível isso mas eu não me importo ok os filhos são meus eu sei a necessidade de cada um quem tá precisando mais que tá precisando menos então eu vou comprar de acordo com o que eu quero o que eu posso e o que precisa né não então de acordo com o que as pessoas vêm aqui dizer que acha que eu tô ligando esse dia eu dei duas camisas para ele e eu tô aí vai oi da sala de falar esses dias atrás eu dei duas camisas para meu marido né como uma forma de presente de agradar ele ele tem me ajudado muito aqui na obra em casa sei que a casa primeira dele mas ele faz tudo com muito carinho com muito amor para a nossa casa ficar linda e ver gente comentar dizendo que eu só compro marido e não compro para os filhos eu não compro roupa você é dieta não já deixei faltar teu pai já deixou faltar pois é e as pessoas mexem o pau não sabe da nossa vida a gente não grava tudo que a gente faz no dia de compra né e essa pessoa fica criticando né gente mas eu comprei hoje uma quantidade pequena de roupa e mês que vem vou comprar mais e vou comprando e tem vezes que eu compro eu não gosto de estar mostrando hoje eu quero mostrar porque eu comprei algumas coisinhas também pra mim e eu gosto de fazer blog de comprinhas vocês sabem disso né pra começar eu comprei aqui ó um jogo de xícaras pra mim e aquele de vocês não fala o nome de vocês curiosos pra mim eu comprei um jogo de xícara que tava três por dez que essas xícaras eu já gosto que elas são lisas gente ó três por dez na loja dez e até um ó pra beber café café com lanche muito boa então tem três aqui e aí aí aqui com o pervadeiro que ele pediu muito a moeba a moeba a moeba a moeba a moeba a massinha colorida pra gente brincar agora canta a moeba a moeba a massinha colorida pra gente brincar agora canta a moeba a massinha é duas vezes a moeba velho eu nunca vi não olha como estica cheirosa né um cheiro de menta, sei lá agora eu gosto de fazer outras coisas parece que vai espalhar quando essa daí ficar não vou comprar outra não, viu? não nem pensa que eu vou ficar aqui dando uma moeda direto olha que bonita crédito, crédito minha cheira mais coisa falta, mas deixa aí não, já caiu o brinquedo que você pediu não vai ser ali não sou rica da milionária não aí ó ó gente, comprei também ó dois potes desse aqui da Blasvale que é muito bom, pra colocar alimentos vai caindo e roubando tudo, ó dois por dez, achei muito barato ele tem uma laceração aqui muito top, eu não tenho vasilhas redondas, eu tenho quadrada aí aqui dentro eu já mandei a bolsa colocar uma xícara que eu comprei lá da minha menina fecha o seu ouvido, depois tu brinca ó aí eu peguei e coloquei aqui dentro as xícara três por dez também de outro tipo, deixa eu mostrar pra vocês eu já comprei lá dessa xícara e eu amo ela ainda bem que não queimou nenhuma até hoje mas acho que só foi três, né? eu coloquei mais três, é três por dez mas eu amei essa xícarazinha, a gente tomar café uma dose de café, ó, tá vendo? muito boa essa xícara, muito boa essa xícara, ele é três por dez, acho muito barato e muito boa também, né? então, é isso aqui agora vem, Fabinho faz caso do vídeo não, Tia? a moeba, ó, segurei eu não quero saber se não que tá nojo tem nojo não, mãe eu tenho é normal aí, ó depois eu segura, não mela a mão, não? não, olha, eu tava lavando a mão uu, não mela não, Fabinho pra mim, carregosmento a mão mas eu lavei sim, mas não gosma, não é, eu vou fazer isso sim, a vai aqui, eu comprei, olha vocês vão gostar disso quem? balinhas eba essas balas Tufs, três por dez, também, lá na loja dez e essas balas são uma delícia, inclusive deixa eu falar o Bruno aqui gente, essa bala é boa demais vocês nunca compraram bala Tufs não vou pegar é essa aqui é boa, mãe? exageira eu também vou comer a bala Tufs talvez eu escondei ó, tu lembra, meu? eu peguei essa bala da outra vez, sabe? dele, comeu tudo? eu comei tudo agora talvez eu escondei, viu? ah, bebezinho chora, bebezinho essa aqui é de quê? chupa daí primeiro, né? com a pimenta com a pimenta, gente com a pimenta, gente com a pimenta com a pimenta é boa agora olha só comprei esse tecido foi onze reais, gente a o metro desse tecido aqui branco, ó na verdade era onze, mas ela fez dez esse pedaço aqui, um metro pra fazer os badanapo com a minha mesa posta inclusive eu não sei se eu vou mostrar pra você mas eu comprei já o tecido de fazer o a capa de suplá e ficou lindo vou mostrar pra vocês peraí olha como ficou lindo é azul com branco então eu vou usar o napo pra ser branco eu acho que vai combinar aí falta só fazer o porta guardanapo que eu vou fazer de pérola branca eu acho agora mostrar o que eu comprei mais aqui Fabio não ganhou nada aí, Fabio é só bala vou mostrar uma coisa que eu comprei pra mim eu acho que ele vai gostar ele tá precisando muito, ó calça pra ir pra igreja de sarja, muito bonita não deu nada de pôr o Fabio não é criança pra ganhar brinquedo mais não achei bonita essa vaquinha ele tava me pedindo calça de couro diferente não foi, Fabio? porque ele já tem aí azul, preto, azul escuro, azul claro então ele queria uma calça diferente assim pra ir pro culto, né? essa é linda, né Fabio? pode deixar cair no sofá? tem que vestir pra vestir, senão tem que trocar logo mãe, você deixa cair no sofá? é, tem 5 dias pra trocar não pode deixar cair no sofá não? é, vai te lavar mais aí mãe, não pode deixar cair no sofá não? não, que gruda aí eu te falo, tá? não gruda não, mãe pera aí, de Fabinho, pera aí se grudar eu te dou, não adora mas não gruda, ó noxista doce, mãe tu quer ganhar roupa? quero brinquedo que você não botava de roupa? ó que o brinquedo aqui aqui é de Fabinho mas tu não comprou nada, viu? com perma tudo não, eu queria brinquedo vou botar na louca, ó Fabinho ó que ideia, que tá tudo lindo, ó tu gostou daquele que eu vou pegar mas tu comprei outro, ó daquele ó, deu certinho? eu acho que assim, ó ei, Fabinho, tá com muita conta ai, não acredito 14 anos o Fabinho vai fazer 13 anos, né? eu falei 14 e é? tô perdida, não tem vem cá vou ver gente, ficou com muita conta gente, isso tá lindo ó, ficou muita conta ai, Fabinho, tu vai ter que trocar olha aí, ó vai ter que usar aqui ó, tô acreditando ai, eu fico tão triste quando compra coisa que não dá olha, ficou muita conta tem que ser maior pra dobrar um pouquinho aqui, pra não perder rápido e também, ficou muito apertado a moeda não deu não, gente a pasta dele ainda bem que eu vou lá depois da semana que vem eu vou lá e troco mas tem outra, Fabinho vem lá na outra também, ó ó, gente comprei duas igual e é tão linda da qual que o Fabinho queria assim azul e verde e não deu pra ele ele já fazia 14 anos eu comprei pra 14 então eu tinha que comprar pra 15 não 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 nem isso aqui nem mesmo papai, ó ó gente, que pena comprei nessa loja aqui, ó nacional eu vou ter que ir pra trocar a moeda ai, não acredito ai, tão chato quando a gente compra as coisas não dá, né? tem que trocar mas enfim pelo menos pode trocar, né? a moça não falou vem Dereck vem pras coisas, Dereck nós vamos usar a moeda aqui, ó um xoxe pra tu que eu comprei ó gente, que bonito achei bem bonito, ó muito bom ô Dereck, tu quer guardar essa moeda pra tu ver tua roupa? tá bom, também quando eu mudo a linha já é de loja, ó pera aí guarda esse bocadinho quer comprar duas? não, vou comprar duas não 10 reais ó tu vê baratinha pra tu querer duas não olha aqui, Dereck a roupa que eu comprei na tua ó gente, esse xoxe bonito também do mesmo material olha aí, ó tu gosta desses shorts assim tu tem um se gostou tá vendo? que lindo e ó esse esse que é meu tamanho eba, também o que é? aqui ó, comprei esse que menorzinho que tu gosta mais menor aí, ó eba ó que bonitinho tá tudo bem fácil tá tudo fácil gostou? gostei olha gente, esse é bonitinho também, ó agora a camisa olha que camisa linda que eu peguei pra você ó gente, né linda? gostou? olha que linda, certinho, ó fica lindo com shorts, com calça ele tem calçadinho, gente eu não comprei calça pra ele não porque ele tem umas quatro calçadinhos boas pra igreja aí aí, mas eu vou comprar mais pra frente eu vou comprar uma dessas de cor que ele também quer, né? gostou dessa camisa? tem aí tem essa aqui a de rabinho dá uma ideia que você quer ó que ideia, que linda me vê mais uma pra dentro que linda que linda essa daqui tá apertada ó que ó ela tem que ir comprando esse produto na época é mesmo, é mesmo vira aí as costas esse é pra quem vai fazer creme acho que é mesmo, vou ter que tirar e levar pra trocar tira não parecia? parecia é mesmo gente, a calça azul também não deu pro Fabinho ficou, não fechou o zip ia pra 14 anos e ele vai fazer 14 ainda infelizmente eu vou ter que ir lá trocar gostou dessa blusa? gostei só linda, né? tem mais? tem, peraí que linda não, Zé, vamos primeiro ver a roupa, ó olha a roupa lá primeiro ver a roupa primeiro gostou dessa? uh, bonito ó que linda ó e essa vermelha aqui, tu ama vermelho, ó ó que linda você já vê que eu ia gostar muito é e essa mais linda ainda, a rosa, ó rosa não linda, não é linda? olha que linda, ela fica bonita agora que eu peguei, ó gente, eu comprei shorts assim pra Délique 3 porque ele tá precisando não foi, Délique? que a gente tirou um monte de roupa do ar aham Délique ficou aqui chorando porque a roupa dele perdeu tudo pra ele que ele tá crescendo engordando aí eu peguei e tirei a roupa da pros meus primos lá da roça aí ele ficou aí ai eu vou ficar sem roupa, não dá minha roupa não, mãe eu vou ficar sem roupa primeiro que se treme que tem, mano quero vestir a roupa tudo apertada que nem botou lá mais o zip o shortinho das coisas o short desse dele aqui, ó achei que tava apertadinho assim, eu dei tudo, gente, dei tudo o guarda-roupa de Délique ficou quase puro só tem um tique de roupa assim, né, Délique? nossa, aí agora eu comprei mais três shorts pra integrar pra ele vestir, né, de casa, pra ir pra igreja de semana porque ele tá precisando muito de camisa, que perdeu tudo pra ele também ficou pouquíssimas roupas aí mas usadas de casa, então por isso que eu comprei mais pra ele aqui, blusa calça e assim eu vou ter que trocar as calças de Fabinho nenhuma das duas dele eu vou ter que trocar que pena, né, Fabinho? tu gostou bonita, né, aquela calça? tudo é muito bonita mas eu vou lá ver se tem pra 14, 15 anos, 16 ó, Fabinho agora aqui dá, com certeza vê se tu gosta ó que linda hum, gostei é bonita essa daí é, essa é pra tu e agora, peraí põe pra ele põe pra ele põe que ele não gosta mais da mão dá, dá dedo esse negócio o Fabinho disse, gente, que não quer mais que compra brusa pequena pra eles não então eu comprei grande aí, essa que tá boa mãe, tchau mas aqui nem adianta testar porque eu sei que dá é, tu sabe que dá, né agora, olha essa, achei linda também, ó gente que linda eu achei bonita e tu? isso aí combina com aquela calça vazio é ainda que linda ainda que não dá, né? olha aí, ó gente o tamanho vai dar certo pra ele, tá? é que tu acertei, graças a Deus peraí, linda tá ficando umas coisas aqui, Fabinho também tem essa, que eu achei bonita, ó pra tu tá derretido, hein? ah, tá tá, nossa que bom, que legal não tem jeito de falar tá do tamanho que tu viria agora? tá, agora eu fui, né? meio doido obrigado, mamãe de nada tá, tem mais, ó duas cuequinhas grande, Batu box não cheia a mão, né? mostrando, tá com vergonha olha, mas calma, Adé com essa moeba, velho as pedidas é cheirosa obrigado de nada, tem mais tem mais ó, gente eu comprei também dois shorts super vestido de casa que ele gosta, ó desses shorts assim, né? ah, esse aqui eu vou usar é, esse aí eu comprei ó, Fabinho, o G e o daqui eu comprei maior, Fabinho o G é gelo, esse aqui tá ficando grande ó, tu acha que esse também fica bom? deixa eu ver acho que fica, né? fica fica vai durar ainda é, vai durar ainda tá grande, viu, menina? e também, gente, eu vou vou ver se eu consigo comprar um calçado ainda esse mês pra ele, outro pra Délic porque tá precisando também que os calçados aí também prendeu tudo e Délic tá só com um então eu vou comprar cada um com calçado mas aí quando eu comprar eu faço outro vídeo e mostro pra vocês, tá bom? bom, gente, coloquei aqui na pia porque eu vou passar uma aguinha, né? antes de usar, ó elas são bem fundas, eu gostei essa aqui mesmo dá pra bater até massa de bolo, ó aí vem as tampas, né? que lacra bem as xícaras são essas três que eu já tenho aí no armário algumas delas, né? cada uma vem com uma mensagem diferente, ó, gente essa daqui mesmo fala Deus une pessoas vidas no tempo certo aí a daqui tem fé com o coração e essa daqui tem não há nada que supere o amor de Deus lindo, né? essas daqui são assim simplesinhas, transparentes eu gostei também pra tomar café então eu deixei aqui pra passar uma água depois e eu já vou colocar no armário aqui tem essa loucinha suja deixa eu ver a lavanilha se tem louça tem juntando aqui pra lavar, ó vou colocar essas que tá ali dentro pra lavar e essa daqui eu vou lavar na mão mesmo que é só pra passar água, né? pra usar mas aqui tá tudo limpinho o Silvana veio hoje limpou a casa toda olha, é cooktop limpinho tem comida pronta que eu deixei aqui, né? deixa eu ver macarrão de outro dia, viu gente? essa comida aí aqui tem carne frita também de ontem feijão que eu temperei ontem também arroz que eu esquentei que agora eu tô cozinhando arroz um bando e vou esquentando a quantidade de comer com alho e óleo e aqui no forno elétrico eu assei coloquei cá pra baixo já, ó assei frango pra gente jantar hoje, ó deixei assando no forno automático e já ficou bom, tá vendo? agora de noite a gente vai jantar esse frango, né? então é isso aqui tá tudo limpinho já coloquei balinhas aqui no meu na minha cristaleirazinha, ó coloquei as balinhas quando acabar um pacote coloco outro tá bem organizado aqui bem limpinho lindo, maravilhoso Elvis né? não vejo a hora de ver meus armários planejados aqui nessa nessa parede, né? o rapaz vai fazer vai entregar no final do mês que vem e aqui está bem lindo também, ó ficou muito bonito com o micro-ondas né? Derek já fez o favor de sujar meu tapete com a moeba vou colocar ele não foi, Fabinho? que é triste deu um nervoso já falei ainda mas todo mundo falando e grudando as coisas não, mas no tapete grudou e é isso, gente tudo organizado por aqui, ó aqui também eu só vou editar vídeo porque meu computador tá ali já aí aqui eu coloquei aqui, ó pra poder levar pra trocar as calças vou levar o mais rápido que eu puder deixa eu mostrar pra vocês olha o pinguinho de roupa que Derek tá agora ó depois que eu fiz a limpeza no guarda-roupa ficou com esse tantinho aí inclusive com as novas que eu coloquei ali hoje, né? mas ali é short aqui as mochilas da escola dele de Fabinho aqui em cima tá ficando as calças de ir pra igreja aqui blusa de frio e a parte de Fabinho também também tá com pouca roupa não tá com muita ó de um lado short e do outro camisa, né? ali as blusas de frio ali calça, né? junto com blusa de frio as coisas dele aqui que ele organizou de escola, né? perfume, desodorante e aqui cirulas aqui tranqueira aqui a cirula de Derek toalhinha de limpar nariz quando tá gripado, né? e aqui toalha de banho vocês viram como um guarda-roupa só deu pro dois menino agora eu peguei também, né gente? todas as coisas que eu guardava naquele guarda-roupa ficava daquele lado ali aliás, ele ficava cá, né? era, ficava cá ficava cá e eu troquei de lado eu colocava um monte de coberta né, Fabinho? edredom toalha de rosto toalha de banho cortina por isso que eu ocupava todo o guarda-roupa então quando eu peguei tudo isso eu levei lá pro meu quarto joguei dentro do meu baú pronto ficou o guarda-roupa só pra roupa pra eles mesmo e a única coisa que eu guardo aqui junto com as roupas deles meu quarto tá bem organizado fora essas roupas que tá ali pra dobrar ainda, ó a gente tirou o lençol hoje pra lavar e ficou só o gelástico ali mas depois eu vou forrar tudo de novo e aí Prontinho, já arrumei a cama do menino. Agora eu vou colocar essas essas bolsas daqui. Na verdade é só um prato, essas colheres de copo, né? A lavandinha daqui, né? Que tá acumulando. E depois eu vou lavar esses que eu comprei hoje na mão, né, gente? Porque tá limpo, só tá mesmo sujinho de... De novo, né? Ó, achei que era da hora pra tomar café. Né? Agora eu vou cuidar aqui numa roupinha que tá aqui na máquina e também na... Não tem aqui, ó, né, fia? E escravo do lá é assim, fia. Sai de um lugar, vai pro outro. Fazer mais coisa aqui, ó. Tem umas roupas pra estender aqui, que é pano de prato. E essas daqui eu vou tá pra torcer. Tá lavada já. Vou colocar aqui dentro, ó, pano de prato torcido, pano de pia, que eu lavo tudo junto de prato e de pia. E aí eu vou estender, né? Ó, cheirosinha, lavadinha. Aí já que eu já desocuprei, já vou colocar a roupa dos meninos que tá aqui batida lá pra torcer. Aqui, na verdade, em domínio, tem linha, tem linha, tem linha, eu tô tudo misturado aqui. Misturei tudo aqui, não tem tempo pra lavar. A água tá gelada, a minha pele cor, né? Eu não despejei, não botei essa água pra descer, porque eu vou lavar os pontos de chão já com essa água, pra economizar água, né? E aí E aí Pronto, meus amores, Agora, o Fabinho colocou uma água de café aqui, botou o pó pra mim, vou coar. A água tá quase fervendo aqui já, ó, e a garrafa. Então agora vou fazer um cafezinho pra nós, que a gente gosta de tomar um cafezinho preto de tarde também. Prostrada há 38 anos, esperando alguém que lhe ajudasse a mergulhar. Mas toda vez que agitavam as água do tanque, alguém mergulhava em seu lugar. Mas ali Jesus chegou, e a palavra ordenou, e disse, toma tua cama e anda, e o aleijado andou. A mulher do fluxo de sangue, ele curou, e dessa coisa de uma vez libertou. Quando ele encontrou o cego, fez ele enxergar, onde ele passa, deixa a marca no lugar. E nessa igreja vai operar, e o brilho dessa barra, ele vai mostrar. Deixa ele brilhar aqui, deixa ele fazer. Aqui é ele que tem que aparecer. Toda glória é dele, amor é pra ele. Ninguém resistirá ao poder do toque dele. Deixa ele brilhar, deixa ele fazer. Quem sabe hoje que ele vai curar você. Deixa ele brilhar, deixa ele brilhar. Quando ele passa, deixa a marca no lugar. Oh, Glória. Cantora Bruna Nickel, acho que não sei se é assim que pronuncia, sei que o nome dela é assim, diferentão, muito linda ela. Maravilhosa, super indico. Vão lá, gente, conhece esse hino lindo, deixa ele brilhar. De Bruna Nickel, né? Vai lá no Instagram dela também, arroba Bruna Nickel, eu acho. E se você gosta de louvor, entre no YouTube, pesquise por Bruna Nickel, que você vai achar muito lindas canções dela. Vou mergulhar no rio que flui de ti E as chagas que existem em mim Delas eu serei sarado Eu vou deixar Orgulho de lado e obedecer Pra ser sarado Pra ser sarado eu tenho que descer Eu preciso crer Crer que quanto mais eu me aprofundo Sou curado, sou curado Crer que seu poder se aperfeiçoa em mim Mas sou fraco, eu sou frágil Toca o like Apa a sua assustora? Seке-se